ok abrindo aqui o ava pessoal a disciplina aqui né hoje a gente vai para criação de banco e tabela eu ia dar comando dml hoje mas eu vou inverter um pouquinho a aula né o porquê porque se vocês assim daria o geralmente eu faço isso depois de comando sql já começa a parte de manipulação de dados mas eu acredito que se vocês entenderem o conceito do dos tipos de tabela os tipos de dados envolvendo as tabelas primeiro eu acho que fica mais fácil eu acho tá tá por isso que eu fiz a inversão um pouco aí é tanto da parte do oracle do sql server pessoal é agora os dois eles são bem diferentes tá não que o comando por exemplo de criação de tabela ser diferente mas os tipos de dados são diferentes algumas funcionalidades entre é entre os bancos são diferentes tá então muda um pouco essa visão é por isso que agora entra bastante essa parte de tecnologia de qual você quer realmente estudar tal para se saber uma das tecnologias já demora um tempo razoável tá não é tão fácil assim é são anos aí estudando realmente para vocês estarem é treinados lógico né a prática aperfeiçoa bastante né mas mesmo assim a parte de estudo ela é grande a é tanto um quanto o outro tanto sql server quanto hora tá e óbvio mais uma vez cada um tem suas vantagens e cada um tem suas vantagens né banco de dados oracle é projetado mais para segurança banco de dados do sql server mais projetado para rapidez é um tem um ambiente melhor em desenvolvimento ou tem melhor ambiente visual então é difícil você na verdade falar quem realmente é é melhor vamos dizer assim tá depois que a microsoft criou a integração né de dados com é juré né basicamente a limitação de dados do sql server não existe mais né a parte de sincronização de dados dele tá muito boa do sql server é tem coisas no oracle que eu ainda gosto mais né na parte por exemplo de um é dados temporários né o o a administração do oracle é mais difícil mas a estrutura do oracle em si eu enxergo que seja melhor do que o sql server só que nesse que ele server é muito mais rápido você fazer as coisas então é difícil você realmente falar se um é melhor que o outro vai depender muito do cenário que você tá tá mas muito mesmo hoje para mim o cenário que eu tô trabalhando o sql server é melhor mas já houveram cenários que o oracle era melhor e a gente tinha um sql tá enfim tá então são são essas duas partes aí bom vamos para a aula de hoje hoje a gente vai fazer a parte de criação de bom eu vou mostrar para vocês no oracle tá e depois porque porque o sql quer que eu quero que não se não der tempo vocês conseguem fazer porque é mais fácil então olhando as apostilas é bem mais tranquilo tá ok bom na verdade quando a gente faz a criação de banco de dados no oracle pessoal vai depender muita da versão que a gente tá utilizando no oracle 11 só existe um único banco de dados tá é para uma uma única instância e acabou é isso e você tem que se virar com isso o que faz você é entre aspas é ter vários bancos que na verdade é o que a gente chama de esquema tá é essa limitação do usuário aonde ele pode acessar então dá a impressão que a gente tem vários bancos dentro do oracle 11 mas na verdade é um só local e esse único banco tá sendo dividido em esquemas os esquemas é um objeto do banco de dados também tá e ele serve justamente para fazer o que agrupamento de tabelas no sql server isso é um pouco mais diferente desde o sql sei lá a versão desde 2005 pelo menos que eu já trabalho é o sql já trabalhava com vários bancos né eu tinha uma única instância para várias a partir do oracle 12 para frente né que eu tenho 12 a 18 é que são os bancos de dados que existem de uma instância de uma instância para muitos bancos tá mas essa versão 11 que a gente vai ver então é o único banco para uma única instância tá aí funcionava muito bem óbvio né é existem ainda bancos de dados oracle 11 tá porque ele foi muito difundido ainda no mercado ainda utilizado mas a tendência a fazer a migração sempre agora para o 12 ou 18 bom aqui a gente vai ver o que a criação de banco de dados no oracle a gente vai utilizar uma ferramenta gráfica tá gente já fez ele na linha de comando mas eu vou mostrar um outro jeito aqui pra gente poder tá fazendo isso daqui ó então na verdade não vou nem maximizar a tela mas vou deixar mais ou menos assim ó e o nosso oracle tá aqui dentro né ó já estava utilizando ele na aula no anterior já está aberto aqui ó existe esse p aqui do oracle que é o 9208016 eu vou abrir ele ó isso aqui tá numa máquina virtual tá ok ó eu vou abrir ele no browser então aqui ó o htp2.com barra barra oi não tá gravando a a sua tela não tá gravando minha tela era então e deixa eu ver não tá compartilhando né e e vamos lá se tem que ver não tá e não tá e 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 a e e e isso e aí e e e e e e garrou Então, pessoal, foi uma falha minha de não ter compartilhado Então, vamos lá, tá? Bom, aqui, ó Eu já estava com o Oracle aberto Correto? Então, está aqui a máquina virtual Eu dei um IP config, né? Dentro do Linux para aparecer aqui, ó Eu estava mostrando esse slide aqui, correto? Que é o slide que está lá no Aval de vocês A gente vai trabalhar, tá? Com Apex O Apex é o Application Express do Oracle Correto? Ele é um ambiente gráfico Que a Oracle, obviamente, tem um produto em Java, né? E oferece para fazer algumas administrações do Oracle Para que fique um pouco mais fácil Torna-se mais fácil, tá, pessoal? Mas, para mim Nessa parte de facilidade de clique do mouse e arraste Não se compara com SQL Facilita muito Mas ainda o SQL Server, para mim, nessa parte é melhor Mas vamos lá Então, a gente vai entrar nesse endereço aqui, ó Vou até aumentar o tamanho do Zoom 192.180.16 Está coincidindo, né? De eu estar com esse mesmo IP aqui, ó Então, entrando aqui, ó 192.18.0.16 2.8080.80 barra Apex É esse endereço aqui que a gente entra, tá? Depois o resto ele vai completar para a gente Se a sua estrutura de rede estiver certinho Se o Oracle estiver desbloqueado Beleza Nós vamos entrar o primeiro aqui, ó De todos, com esse cara aqui, ó Com o internal Workspace Admin Oracle Por que admin e Oracle? Admin é o administrador realmente do Oracle O Oracle é a senha que eu dei Para ele quando eu fiz a instalação Internal É um workspace, na verdade, de sistema, tá? Já vem Quando você instala o Oracle, o workspace vem junto Agora, qual é a pergunta? O que é o workspace? O workspace é mais ou menos o que quer dizer a palavra, tá? É um espaço de trabalho O espaço de trabalho no Oracle quer dizer que seja o quê? Um pedaço do seu arquivo, do sistema operacional Vai ser reservado para que ele guarde um objeto lá dentro Nesse caso, o objeto vai ser o esquema e mais as tabelas Correto? A gente já comentou sobre esquema nas aulas passadas Lembram o que é? O esquema é como se fosse o quê? Uma pasta de trabalho A gente não cria no Windows aqui, ó Diversas pastas Dentro de uma pasta eu tenho o quê? Vários arquivos No esquema, dentro de um esquema eu vou ter várias tabelas No Oracle é basicamente obrigatório você fazer a criação do esquema Por quê? Porque você vai associar ela ao seu workspace O workspace é um pedaço físico, então, do sistema operacional Que o Oracle vai lá, capta esse pedaço, fala para o Linux, fala para o Windows o quê? Olha, esse pedaço de disco aqui sou eu que controlo Por quê? Porque eu vou colocar meus objetos aí dentro Ele vai fazer isso Então, quando a gente entra com o administrator, com o admin, né? Interno, quer dizer, a gente na verdade está entrando dentro do esquema de gerenciamento do Oracle A gente consegue enxergar os demais esquemas, inclusive A gente vai vir aqui agora, ó E manage workspace Depois de manage workspace A gente tem essa opção aqui, ó Create workspace Bem fácil, né? Está bem intuitivo Existe também a possibilidade de a gente ter aqui, ó Existing workspace São esses daqui que eu já criei, tá? O internal e o RH é o que já existiam, tá? O internal é dele mesmo O HR, na verdade, ó É o que eu fiz a instalação junto com o Oracle O my test e o test eu fiz agora há pouco, inclusive, tá? Para a gente testar realmente se estava funcionando Então, vou entrar no manage workspace novamente E vou dar o criar ali, ó Bom, vou criar aqui, ó Um outro workspace, tá? Em vez de mais teste, vou criar um new workspace New test Tá? O ID vai ser ele que vai criar, tá? Novo workspace Beleza, ó Beleza, ó Então, estou criando aqui uma descrição para ele Vou dar um next Next Estou com uns slides repetidos Parece, eu não estou puxando Pulando de slide, né? Tudo bem Bom, eu vou colocar o nome do schema Tá? Como new workspace também Mas poderia ser outro Por quê? Lembrando que o schema é como se fosse uma pasta, né? Eu vou colocar o mesmo nome simplesmente para associar New test Mas poderia ser outro Password também é necessário, tá? É um campo obrigatório, ele não deixa Eu vou colocar exatamente a mesma coisa que aqui, ó New test Incluindo letra maior, excluir minúscula New test Ok, ó Estou colocando aqui E ali, ó Space cota em MB Ou em megabytes Quantos megabytes vão ter Nesse caso aí, ó Do sistema operacional? Eu vou colocar 25 Porque a gente não vai passar disso daqui Então 25 megas para a gente É mais que o suficiente Vai ser Espaços muito pequenos que a gente vai estar utilizando, tá? Mas Esse cara aqui, por exemplo Se fosse para um servidor de produção Eu já teria que colocar até, ó 10 mil Lembrando que esse Oracle que a gente está Mexendo É o Express Express, tá? Então ele suporta no máximo 10 gigas 10 gigas? É, 10 mil 25, 25 megas Não 1 giga São 10 mil megabytes, né? 1 giga Então Essa é a limitação que a gente tem 5 gigas 5 mil megas Deixa eu ver 100 megas 500 megas 2 gigas 5 gigas 10 gigas, pessoal Desculpa É isso mesmo Tá Então É o limite de banco de dados Que eu posso ter no Oracle Express No Oracle normal Ou no Enterprise Isso daqui você que digita Você não tem limitação Beleza Next E aí a gente vai pra cá Ele vai falar, ó Quem é o dono desse cara aqui? Ah, o dono vai ser o próprio admin Mas poderia ser outra pessoa Bom Senha Vou colocar como Oracle First name Admin E-mail Vou colocar o meu e-mail Da faculdade Poderia ser o e-mail Que vocês estão administrando aí Vou dar o next Aí vai falar Novo workspace de teste New test New test Ele tá falando aqui, ó Que é um reuse esquema Não, né New test É o nome do meu esquema Table space criada Qual que é o problema Que eu vejo? Vocês estão vendo o nome aqui, ó Ele tá dando o nome Do data file Do table space Como Apex Underline XX Dbf Quando eu faço A criação desse cara Por aqui Eu não tenho como mudar isso, ó Tá Esse cara aqui Então não vai ficar com esse nome aí Meio zoado mesmo Quando eu faço ele na mão Beleza Ele vai lá e eu coloco aqui, ó Eu consigo fazer com que seja criado certinho Se a gente pegar esse caminho aqui, ó Tá Dentro de U2. Então entrando no Linux um pouco, né Aí tem que saber Eu usar um pouco o sistema operacional, né CD usa U01 CD barra Opa CD barra CD barra CD u01 Barra app Barra oracle Barra oradata Barra xz E dou um ls aqui, ó Cês tão vendo aqui, ó O apex Esse monte de número aqui Com dbf A hora que a gente criar um deles aqui Deu create workspace Ele vai criar mais um com esse nome horrível aqui Quando eu crio ele na mão, ó Quando eu crio ele no comando No braço Eu que determino, ó O nome, ó Fica muito mais Legível, né Legível, né Pra gente Mas enfim Não tem o que fazer Então A gente tá pagando O preço da simplicidade Aqui, ó Ele tá provisionando Ele tá indo lá no Linux Falando Esse cara aqui Na verdade Tem como renomear, tá Pessoal Esse negócio aqui, ó Lógico O oracle Ele permite bastante coisa, tá Tem como pegar e fazer o renome Fazer o renome desse arquivo aqui, ó Então workspace Nada mais, nada menos Que é isso Tá Se eu der um ls aqui agora, ó Eu tenho três apex Underline alguma coisa Por quê? Porque ele acabou de criar o workspace Que eu criei Fechou Então a gente fez A criação do workspace Agora A gente vai fazer o quê? Um create user ali, ó Então vou dar um home Pra quê? Pra que esse usuário Faça o quê? Gerencie o meu workspace Create user Dentro do meu usuário Eu vou colocar ali, ó New test New user test Então New test User Endereço Eu vou colocar o meu endereço Vou colocar o meu endereço mesmo Poder ficar roubando o jeito Tudo bem New user test Novo usuário Para o workspace New test New test New test New test user Vamos padronizar, né New test user Beleza Aqui ele vai falar Qual é o workspace Que você quer Ainda bem Que ele dá Um nome Mais legal, né New test Aqui, ó Default esquema Só tem um esquema Então Eu tenho esse cara Aqui, ó New test É um administrador? Sim É um administrador Se ele não for administrador Pessoal O que que ele pode utilizar? Ah Ele é um usuário Desenvolvedor? Sim ou não, ó Se ele não for? Não Então ele já não pode usar mais isso Mas eu vou deixar aqui Como sendo administrador SQL workshop access Sim Team developer access Sim, ó Se ele é um desenvolvedor Eu posso dar tudo isso daqui Tá Mas eu vou deixar ele como administrador O administrador Nesse caso Ele pode administrar A workspace dele Então ele pode fazer backup Ele pode escolher tabela Ele pode inserir dado Enfim Tudo o que é referente A workspace que tiver dentro Dessa workspace dele Ele vai poder fazer Tá Account available Locked Unlocked Tá Unlocked é justamente pra quê? Pra ele já poder pegar e Começar a mexer Se eu deixar locked Ele vai estar o quê? Ele vai estar bloqueado Password Eu vou colocar new user test Do jeito que está lá New user test Do mesmo jeito que está aqui Eu estou colocando aqui E aqui tem um negócio É um detalhe Mas Isso daqui, ó Required Change Of password On first use E aqui ele está perguntando Se você quer que o cara Mude A senha dele Na primeira utilização Eu vou deixar como não Pra manter essa senha Justamente A minha aqui, tá Fechou Fechou Vamos criar Criamos o new user test Aqui, ó Criado agora Beleza Então esses são os usuários Que a gente tem Esse new user test É o meu administrador De quem? Do meu new test Que a gente acabou de criar aqui Legal Agora a gente vai fazer o que? Um log off login Tá Aliás, um log out E um login O que a gente vai utilizar? Em vez do Internal agora O new test User new test New test user Aliás, o user, né New test user Aqui, ó Workspace é esse Mas o usuário é esse É ele que controla Esse workspace aqui X Errado New test user 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 Login Me ferrei Vamos lá Internal Admin Oracle Internal Manager Workspace Existe um workspace New test Ele tá aprovado Ele foi criado Beleza Tenho dois desenvolvedores Aparentemente, ó Tudo ok Não deu erro nenhum Managed users New test user Ah, será que é tudo Eu acho que tem que ser maiúsculo Eu acho Vamos lá Vou dar um reset Password nesse cara aqui, ó Vamos ver aqui, ó Reset Random Provided 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 New User New test O mesmo nome que eu quero dar New Test User New Test User User Password 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 reset Email Send Tudo bem Então agora logout Login New New Test New Test User New Test User Login Se ele tá pedindo pra trocar o password Eu acho que eu esqueci De trocar aquele flag lá, tá? Ou quando eu entro naquela parte do primeira vez Sem ser aquela tela mais completa Só dou o reset pro padrão ele tá pedindo Mas tudo bem New Test User Vou tentar colocar mesmo New Test User New Test User Password Password Beleza Return New Best User Login Ah, finalmente Beleza, pessoal Aqui, ó A gente já entrou, o quê? No gerenciamento dele novamente Como ele é o próprio administrador Nesse cara, ó Então ele tá abrindo essa janelinha aqui, ó Administrate Aí no administrate a gente consegue fazer várias coisas Principalmente o quê? A parte de monitoramento, tá? Ele mesmo, como é o administrador Consegue criar outros usuários pra cá Correto? Mas a gente não vai fazer isso Agora a gente vai fazer o quê? Lá dentro do SQL Developer A gente vai mexer por ele, tá? Então Vou tá criando aqui, ó Esse cara aqui pra gente Tá uma nova conexão Então vamos lá Esse cara eu vou minimizar, então Esse cara é um novo pra mim Deixa eu desconectar do RH Que é o que eu tava mexendo aqui Tira fora Tira fora Tira fora O IP do meu Linux lá Que tá instalado o Oracle Ok? Meu srd é o xe mesmo Vou dar um teste Fail Invalid name New test user Então é password New test user 92008.0.16 Test Ah, mas não é possível Será que eu tô errando isso de novo? New test user Roll New test user 192008.0.6 Aqui continua a mesma coisa É com s id igual Aqui é o nome da minha conexão Meu Não tem o que mudar aqui, não Test Fail test Invalid username Password Logon Deny Aqui agora Vamos ver no HR Test Cara, o que que tem de diferente naquele cara lá? Vou dar um new novamente Botão direito New connection New test New test New test user New test user 92.0.16 Test Fail Mas que filha da mãe Vamos dar uma olhada aqui de novo Então Se ele é o cara que tá administrando Será que ele só pode ter uma conexão Uma única? Eu tô achando que não Mas Vamos lá New test user New test user Ele tá dando maiúsculo ali Vou tentar ver aqui New test user New test user New test user Test New test user é sacanagem, vamos ver aqui, new test, new test user, new test user, login, por que que vai lá não, me explica por que agora, caramba o que que tem de errado no usuário, se ele tá autenticando, 192.168.0.16, 192.168.0.16, tô no browser da minha própria máquina, ué, eu não tô entendendo, sinceramente database é oracle, deixa eu fazer um negócio aqui, não, já tá, new test user, test, cmd, sysdba, sysdba, sysdba. isdba, sysdba.sysdba.new test user, barra new test user, enter username, Aqui ele já não está dando certo também O problema é que ele está deixando eu administrar Ele está deixando eu administrar pelo Apex Mas ele não está deixando eu fazer o que? A parte da conexão E o pior é que eu fiz esse teste ali com o MyTest E deu certo Ele está dando um hora 0107 Será que ele pegou e me bloqueou? É o seguinte, então Vamos com cara de mim aqui Meu teste user Meu teste é o banco de dados Admin Oracle, Ué, meu teste, RH, RH, teste, sucesso. Admin, Oracle, teste, Oracle, teste, esse cara não voltou no ar, então não é possível. My teste, deixa ver se ele está pegando esse, my teste, my teste. My teste que eu acabei de fazer, que deu certo as conexões e ele não está reclamando. My teste, meu, certinho, não tem nem como mudar. Testando, ele está falhando. Deixa eu ver aqui, então tem alguma coisa ainda errada nesse cara aqui. Peguei. Mais uma vez, esse cara aqui. Quem que é o administrador? Administrate. Agora eu vou ter que entrar como interna. Interna, admin, Oracle. Energy Workspace. Existe um Workspace. Workspace criado, new test. Administrator, admin. E o new test user. Beleza. Ele é um desenvolvedor. Beleza. Gerenciamento desse cara aqui. Edit. Ele está no Locked. Ele requer. Não requer. New test user. Vamos lá. Minúsculo. New test user. New test user. By change. Mude sua senha. Sua senha foi exposta. Tudo bem. Dá OK. New test user. Beleza. Vamos lá, então. Sair de novo. Log off. Log in. New test. New test user. New test user. Tudo minúsculo. Administrando. OK. Agora esse cara aqui. SQL plus. New test user. Barra. New test user. Ele não está fazendo. Não está fazendo o logon. Então, tem alguma coisa no usuário. User. User. Ele pode administrar. Ele pode desenvolver. Se ele pode desenvolver. A parte conexão é para estar ativa. Web. Web. Workspace. Developer. Use. Created. Admin. Faz 20 minutos. E o. New test user. Faz 16. Valid. Password. Expired. Password. Locked. Unlocked. Email. Specified. Meu. Está certinho. Vamos lá. De novo nesse cara aqui. Admin. Default. Esquema. Edita. O que tem mais aqui? Edit user. Privilegias. O default dele. Esse cara aqui. Ele está. Unlocked. New test user. Tudo maiúsculo. Password. User group. Não tem grupo nenhum. Está certíssimo. Eu não sei por que. Ele não está indo, não. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa na postilha que tenha. De diferença. Criação de um usuário que não. Seja admin. Ele está falando aqui para você pegar e fazer a criação de um usuário. Para dar grant e revoke. Mas até aí. Tranquilo. Daria para a gente fazer com ele. Ele não está deixando. Fazer essa conexão. Deixa eu testar um outro cara. HR. Senha. HR. Olha. Ele entra. My test. My test. My test. My test. My test. My test. Ele entra. Conectou. Meu. Impressionante. Acabei de fazer o teste. Acabei de fazer o teste. Não faz um dia que eu fiz os testes. Quit. New test user. My test user. Barra. Meu test user. Invalid. Logon denied. Logon denied. É que o logon está sendo o que? Negado. Então ele existe usuário Mas ainda a senha ele está negando Vou trocar essa senha aqui Para 123 Password R Case sensitive, tudo bem Tudo maiúsculo New, arroba, 123 New, arroba, 123 Não requer Develop a new e6 password Valid Então tá Apply User was updated New test user SQL plus New test user New, maiúsculo 1, 2, 3 MS Ah, tá O Oracle tem um outro problema Pessoal Senha que tem arroba da pau Tinha até esquecido disso Ele não consegue considerar Por quê? Porque o arroba Ele é um carácter que é É um comando no Oracle Ele quer dizer que ele é Parte de uma Parte de um namespace Então Sem arroba New, 1, 2, 3 New, 1, 2, 3 Então, beleza Change Ok New test user Tem algum problema de conexão Com esse cara aí Que eu não sei o que é Pessoal Sinceramente Os passos foram criados Agora Por que ele não funcionou Por que ele tentar criar um outro Tá Vamos lá Então Logout login E o pior O login do Oracle Na administração Ele tá funcionando Eu só não tô conseguindo Fazer com que ele funcione No SQL Developer Apesar do seguinte New, 1, 2, 3 Eu conseguiria criar aqui No SQL Workshop também Command SQL Aqui eu poderia pegar E fazer a criação dos Dos comandos em SQL E ele fazer Se eu desse um create Nessa parte Iria funcionar Eu dou um run Aqui Ele pega E me adiciona É como se eu fosse o que Tá executando o comando Aqui dentro Ok Mas eu quero fazer ele rodar Aqui No SQL Developer Porque a ferramenta Aqui É a padrão Praticamente 1, 2, 3 Test Não vai Valid user Nem o password Logon deny User name Meu teste Test Test Não Nem é pau Não vai Nem é pau 928.0.16 Que coisa Vamos lá Vou tentar criar um outro Rapidão aqui Vamos ver se vai dar Se não der Se não der Não tem problema Eu faço com My test Que eu já estava Feito mesmo Tinha criado E tinha dado certo Não era essa a intenção A intenção era realmente Lógico Funcionar Para poder pegar E criar Do zero Mas não tem problema não Então vamos lá Mais uma vez aqui Vou dar o logout Login Interno Admin Oracle Managing Instance Não Workspace Create Workspace Novo Workspace Novo Workspace Deixa eu colocar Resuminha aqui Beleza Next Esquema name Novo Workspace Novo Workspace Quantidade 25 Next Oracle Admin 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 Arroba Conxieta .br Next Novo Workspace Vai ser criado Beleza Novo WS Cria Aguardando 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 Criando Criando Criou com sucesso On Home Create User Novo Workspace Workspace Novo Workspace WS Qual que é o Workspace que eu quero Novo WS Esquema Esquema Novo WS Administrador Desmovedor Já é Unlock Novo WS Novo WS Precisa mudar A senha da primeira Não Create Beleza Criou Novo WS Aqui Logout Login Novo WS Novo WS Novo WS Login Fechou Novo Legal Agora Aqui SQL Plus Novo WS Novo WS Entrou Agora vai entender Por que Né Basicamente Foram os mesmos Passos que eu fiz Entre um E entre outro Tá pessoal Não mudei nada Agora Se aqui Entrou No SQL Plus Porra Aqui tem que entrar Agora também Né No Esse cara aqui Mais Novo WS Novo WS Novo WS Save Mude 2 108.0.16 E ó Configuração padrão Neste Sucesso Save Connect É, pessoal, tem coisa que eu realmente não entendo, tá? No Oracle, algumas coisas ainda que, sei lá Não entendo por que não vai Mas enfim Ou errei algum passo ou realmente foi bug, não sei Tem um dos dois Mas vamos lá, fizemos, né? A criação do meu workspace Agora sim Se a gente quisesse fazer a criação de um novo admin De um novo usuário que não seja admin e tal Teria esses comandos aqui Pra gente poder pegar e fazer o quê? O branch do section dele Pra ele poder pegar e fazer o acesso Dar permissão de fazer criação de tabela Mas a gente é admin do schema Então a gente não vai fazer isso daqui, não Correto? Depois de conectado, criar esse objeto aqui Ctrl C, Ctrl V Create table usuário Só pra gente testar Em nome usu, varchar 2 Varchar de 2 Nesse caso aqui é varchar 2 de 2 O nome do usuário tá muito pequeno, né? Geralmente é do 20 Constraint pk usuários, primary key, code user Então vamos lá Cadê a resposta? Que ele criou, não? Tabela Não tá a tabela usuário aqui? Não criou? Vamos lá, de novo Ocultar Tô conseguindo fazer nada nesse cara? Tô conseguindo nada? Não Pior que não Ah, esse daqui Por script Table user Ué Ah, aqui é o run E aqui é o script run O run Eu deveria ter selecionado tudo Tava fazendo errado Beleza Criou aqui, ó Refresh Ó os usuários aqui, ó Onde foi criado Ó a tabela aqui Um number de 5 E um varchar de 2 de 20 bytes Então aqui a gente já tá conseguindo fazer o quê? A criação de objetos dentro desse esquema Correto? Então dessa forma que a gente cria Banco de dados Entre aspas Banco de dados Porque na verdade é um esquema A gente associa um usuário ao esquema E agora a gente vai começar a criar As tabelas dentro do Oracle, tá? Fechou Então vamos lá pra próxima parte aqui, ó Então esse é o ambiente gráfico Caso vocês queiram fazer em ambiente console também Eu coloquei aqui, ó Como que é feito Tá? Bom, só vendo rapidinho aqui esse slide Né? Na versão 11G do Oracle Possui a arquitetura de um banco pra uma única instância Pra contornar esse problema é possível criar esquemas diferentes Para que usuários diferentes possam gerenciar Suas determinadas tabelas e objetos envolvidos O objeto esquema tem a função de um container de objetos Ou seja, faz o agrupamento de vários objetos no banco de dados Isso a gente tinha comentado Isso a gente tinha comentado que o objeto esquema é como se fosse uma pasta, né? Mas o nome ideal pra ele, o nome mais técnico dele aí é container de objetos Tá? É possível fazer a criação online de esquemas Online quer dizer o quê? Com o banco funcionando, tá? Então, mesmo que tenha aí bastante gente fazendo inserção, alteração, exclusão É possível fazer a criação de esquema nesse momento Após ter sido criada, é possível modificar a estrutura Mudar a sua estrutura Mudar a sua estrutura quer dizer Aumentar, por exemplo, o tamanho da sua workspace Tá? Seria uma delas aí Necessário fazer a criação de um usuário pra ser dono do esquema Então, depois que você faz a criação do workspace Você precisa fazer a associação de um usuário Tá? Pra que seja dono desse esquema aí No Oracle 11 já existe, né? O banco de dados instalado XZ Que é o Express Edition Vamos criar esquemas pra que seja possível fazer a criação de tabelas E outros objetos isoladamente ao banco HR do Oracle Aqui ele tá falando sobre um arquivo aí de exemplo Que eu passei ainda pra vocês Que é o exemplo 1.sql Que vai conter alguns dos comandos Esse comando aqui, ó Tudo que a gente fez em ambiente gráfico agora É o que ele fez Isso daqui é o que faz na mão Create, table space, exemplo 1, data file Aqui o data file .mdb, ó Coisa que a gente não consegue criar lá, né? Por ser wizard, aqui no braço a gente cria ele Tamanho de 10 MB, de alto extensivo De 5 em 5, de no máximo 50 Online permanente Tá? E beleza Aqui é o mesmo comando basicamente Em vez de a gente ficar fazendo em ambiente gráfico Create user, exemplo 1 Identified by, exemplo 1 Default table space e tal Temporary table space Ó E aqui eu tô dando o quê? A concessão dele de criar Conectar Gerenciar recursos, tá? Eu tô alterando a cota dele pra não limitar do exemplo 1 Tá? E depois dou o connect ali O connect exemplo 1 bar Par exemplo 1 Beleza Dá pra gente fazer o quê? Execução pelo SQL plus Utilizando o usuário system com a senha hora Como é mais colocando o arroba, exemplo 1.sql Lembrando que esse exemplo 1.sql, pessoal Ele tem que estar no servidor, tá? Ele não pode estar no Windows aí Como eu coloquei aí pra vocês Ele já tem que estar dentro da máquina Aí tem que fazer uma transferência De arquivo entre máquinas virtuais Conecta no SQL plus com o usuário system Beleza? Depois se você quiser fazer o quê? Apagar o usuário e dar um drop user Exemplo 1 No caso, cascade Que tiver debaixo dele Ele vai lá e faz a exclusão também Tá? Aí é pra se excluir um table space Drop table space Exemplo 1 Include in content and data files Isso você tem que fazer com o usuário system Porque o system Ele é um administrador de sistema Ou o admin O admin também faz isso Ok? Então, isso foi rápido mesmo A gente não vai fazer essa criação em console A gente vai começar a criar as tabelas no Oracle Antes de criar as tabelas lógicas A gente tem uma parte aqui Que a gente vai ter que entender No Oracle Tudo que a gente cria nele No SQL server também O que a gente cria são objetos Então, a tabela Ela tem a principal função De fazer o quê? O armazenamento dos dados Sem a tabela, na verdade Não existe banco de dados A tabela é um dos principais elementos Não é a principal Um dos principais Sem os outros objetos também A gente não consegue fazer muita coisa Mas, em termos de armazenamento Ela é a principal A view É um objeto que encapsula Uma instrução select Podendo ter uma ou mais tabelas Existe a sequence Que gera uma sequência numérica O índice Utilizado para melhorar A performance de consulta Lembrem-se do que a gente falou Sobre índice secundário Para que serve? A gente vai utilizando Esse índice aí Para a parte de Consultar dados Sinônimo apelido Para objetos de dados Então, são alguns objetos do Oracle Algumas coisas batem com SQL Outras coisas não batem Então, nem todos os nomes Que estão aqui no Oracle Vai bater igualmente no SQL Server Bom, nas tabelas É possível fazer a criação online Ou com o banco funcionando Após ter sido criada É possível modificar Sua estrutura Então, se eu criei Uma tabela com quatro campos Depois eu consigo pegar E alterar Esse campo Tá? Já não é tão online assim Se eu fizer isso Se eu tiver gente Utilizando essa tabela Eu não vou conseguir pegar E fazer essa alteração Tá? Importante ter uma estrutura De tamanho Para evitar que o banco de dados Trave Nomes devem ter até Trinta caracteres Começando com uma letra Então, tabelas Da mesma forma que a gente faz A nomeação de variáveis É o mesmo nome Que a gente vai ter que tratar Com as tabelas Nomes de tabelas Podem ser de A a Z minúsculo A a Z maiúsculo De 0 a 9 E conter um underline Caracteres Cerquilha e Cifrão Podem também ser utilizados Os nomes Porém, não é recomendado Pela hora É possível Ter nomes iguais De objetos Desde que sejam De usuários diferentes Ou seja Se eu tenho usuários Que são de esquemas diferentes Eu tenho o que? Objetos de nomes iguais Em esquemas diferentes Aí isso é possível Não se deve utilizar É o nome É o nome Da minha tabela Esse cara aqui É o atributo Nome, cli e codi, cli Lembrando que eu estou com underline Separando eles Number de 5 E varchar 2 de 30 Number de 5 É o tamanho do meu campo Do tipo numérico Varchar 2 de 30 É um campo String De 30 posições Ok Então Isso daqui É o básico Que a gente viu Sobre a parte De alguns Dos objetos Do Oracle E Quando a gente está Se tratando De tabela Existem mais alguns detalhes Por quê? Porque a tabela Ela tem bastante Coisinha Para a gente ver Bom As colunas De uma tabela Precisam ser definidas Com o tipo de dados Pois será tratado Posteriormente Pelo banco No caso Todo o atributo Que a gente tem Projetado Numérico O que acontece Quando a gente transforma Isso daí em tabela A gente precisa dar o quê? Um tipo Para esse dado É a mesma coisa Quando a gente vai estar fazendo o quê? A declaração de uma variável Eu não tenho que declarar Essa variável Com algum tipo String Data Certo? Número Flote Enfim Image Às vezes É necessário Pegar e classificar As minhas variáveis Nas minhas tabelas É a mesma coisa Tá? Eu preciso o quê? Classificar Essas variáveis Vamos dizer assim Os atributos Né? Em algum tipo de dado Então Essa classificação É importante A gente vai ver Quais são os tipos No nosso caso Varchar 2 É utilizado Para armazenar Tipos de caracteres Alfanumérico Ou seja String De 1 a 4 mil caracteres A quantidade de bytes Que é utilizada É de caracteres Mais 1 Então se você colocou 100 É utilizado 101 bytes Se você colocou 5 É utilizado 6 bytes E assim por diante Sempre o varchar Vai te consumir Um carácter a mais Tá? E isso Tem Sentido Tá? O varchar 2 Pessoal Quer dizer o quê? Variável char Tá? Variável char Então se eu tenho Então se eu tenho Por exemplo Um campo definido Com tamanho de 100 Se eu ocupar O tamanho máximo Dele Ele vai dar 101 caracteres Mas se eu ocupar Só 10 Vai ser 11 caracteres Tá? Então não é o tamanho Do campo Que realmente Vai consumir isso Em dados Que eu tenho Ele vai na verdade Fazer com que seja Aproveitado o máximo Do tamanho possível Do seu Do que está Dentro do conteúdo Dela Dessa variável Tá? Agora sim O char Permite armazenar Caracteres alfanuméricos Podendo ser definidos De 1 a 2 mil caracteres Com tamanho fixo Por exemplo Onde você utiliza O char Onde você tem Por exemplo Os dados do tipo fixo De tamanhos fixos Por exemplo O CPF É sempre o único tamanho O CEP É sempre o único tamanho O CNPJ Sempre a mesma quantidade De caracteres Quando eu tenho Esse tipo de dado Que eu já tenho O tamanho definido No campo É preferível Você utilizar O char Em vez do varchar 2 Ah, mas pode utilizar O varchar 2? Pode Não vai dar problema Para você Mas o char É mais rápido Que o varchar 2 Tá? Number Permite armazenar Números inteiros Números ou decimais Isso daqui é que é legal No Oracle É um tipo de dado É número Ah, você quer Um número inteiro? Então você só especifica o inteiro Você quer número Com caracteres Com quantidade de caractere Com decimal Você especifica qual é a quantidade decimal Tá? Então O number serve tanto para um quanto para outro E é você que especifica se vai ser inteiro Ou se vai ter decimal o seu number O date Permite armazenar data e hora Que pode variar de 1 do 1 Do 4.712 antes de Cristo Até 31 do 12 9.1999 Depois de Cristo Long Permite armazenar caracteres de 2 gigas Evite utilizar long somente para compatibilidade passadas C-lob Permite armazenar caracteres de até 4 gigas Então Se você for utilizar Um campo que ele é extremamente grande Tamanho texto De até 4 gigas Utiliza o seu number Tá? Ah Se eu precisar Data acima de 31 do 12 9.1999 Depois de Cristo Parece que não Mas essa possibilidade existe Tá? Se a gente for trabalhar com sistemas Espaciais Que medem, por exemplo Anos de milhões Essa data não é nada Tá? Aí a gente tem que utilizar Um outro tipo de dado Que faça essa representação para a gente Porque O date do Oracle não vai suportar Parece que é mentira Mas pode ter aplicação que utilize isso Tá? Quando a gente está falando em tempo, espaço Né? 10 mil anos não é nada, né? Quando a Terra se construiu São milhões de anos Então Se a gente estiver desenvolvendo programas desse gênero Realmente você vai precisar de um campo Que não vai ser a data Que vai te permitir fazer esses cálculos Beleza Existe também o tipo How Permite armazenar dados binários brutos Lembrando que dados binários São arquivos binários mesmo Certo? Long How armazena Dados binários De tamanho variável De até 2 gigas Blob Dados binários de até 4 gigas B-File Armazena arquivos binários Em arquivos externos ao banco De até 4 gigas Esses caras aqui Eles são menos utilizados Vai depender muito da sua aplicação Mas eu já utilizei o B-File O B-File Ele armazena arquivo Em vez de estar dentro do próprio banco Vai estar dentro de uma table space Que você definir Tá? O RAW ID Permite armazenar um endereço físico Exclusive uma linha de uma tabela correspondente Toda tabela Tem um RAW ID controlado pelo Oracle Pode acessar executando um SELECT RAW ID Então a gente pode pegar e dar esse comando Que a gente consegue enxergar qual é o RAW ID da sua tabela Long O tipo de dados long não pode ser copiado Para uma subquery Para uma tabela através de uma subquery A coluna long não pode ser incluída no GROUP BY Ou no ORDER BY O long, pessoal, é para tamanhos grandes de texto Não tem nem sentido você tentar fazer um grupo com isso daí É limitada a uma coluna long por tabela Não pode ser definida como constraints Utilize CLOB em vez de long Time stamp É uma extensão do tipo date Armazenado até o segundo e a fração de segundo Pode especificar o FUS Por exemplo, time stamp with local time zone Ou with time zone Apesar de a diferença ser sucinta Tem diferença entre elas O interval Year to month Usado para armazenar a diferença entre dois valores Data e horário Levando-se somente o mês e o ano O interval Por exemplo, o interval de 12-5 Year to month Ele grava o intervalo de 12 anos e 5 meses Então, esse cara aqui Interval 12-5 É o limite que você está dando Para ele poder fazer a gravação do seu dado De 12 anos e 5 meses E aí Grava o intervalo de 231 meses Grava o intervalo de 543 anos Enfim O intervalo tem bastante sintaxe aí A gente não vai ver tudo Mas vocês vão ter aí na postilha Para poder estar vendo se um dia Vocês vão precisar desse tipo de recurso E finalmente Para a gente fazer a criação da nossa tabela de teste Create table test dados Tendo um código Um número Código Código Um nome Varchar de 30 Cep Nascimento E o salário Number Salário Salário é o que, pessoal? Ele é valor monetário Com duas casas Number de 10,2 Isso daqui no Oracle Eu, pelo menos, eu acho muito legal O código É um número inteiro Tamanho de 10 10 inteiros E acabou É muito mais simples Que as que ele serve Nessa parte do Oracle Para a gente poder fazer a inserção dos dados Insert Into Insert É o meu comando de fazer a inserção de dados Into Dentro de Teste Underline Dados Quais são os dados que você vai inserir? Código Nome Cep Nascimento Salário Velois Quais são os valores? Um vírgula Teste de nome Vai para ser guardado aonde? No nome Um, dois, três, quatro, cinco, seis Um, dois, três Um, dois, cinco Quatro, oito, nove, meia, três Vai ser gravado aonde? Cep 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 Pois o nome é o Cep É isso mesmo E aqui, ó To date 0715-2010 07 mês 15 dia 2010 No formato mês de ano Salário 1.545 Beleza Esse é o primeiro dado a ser inserido Na sua tabela A gente vai ver bastante Bastante mais coisa ali Apesar que Insert, Pday e Delete Não tem tanta opção assim Tá, pessoal? Então Basicamente Vendo isso Vocês já estão vendo 50% Quase Com Tá Só Com exceção do Select mesmo Que era bem Bem extenso Aqui É simplesmente Para a gente fazer o quê? Algumas coisas referentes A parte de teste Né? No caso aí, ó Do hora atual Timestamp, tá? Se a gente coloca SysDate Lembrem que o SysDate Ele pega a data E a hora do Oracle, tá? Então Se eu estiver rodando Esse comando agora A data e a hora Que o SysDate vai pegar Vai ser agora E Guaravar na sua tabela Tá Aqui a gente tem mais Alguns exemplos De intervalos aí Que a gente Comentou Tá Aqui mais um Selects Depois eu tenho Um Select aqui Transformando em Char Né? Em Caracter Esses Dates aqui, ó Tá A tabela que a gente criou Toda a tabela de intervalos Ok? Isso daqui, então Seria o quê? A explicação De como a gente Estaria utilizando Esses tipos de dados, tá? Quando eu tenho Varchar 2 aqui Logicamente Um dia desses Existiu o Varchar 1 O Varchar 2 Então foi uma nova Versão do Oracle Para esse tipo de dado Que não é mais usado Tá? Então é por isso Que existe o Varchar 2 aí Por questão de versão Ok? Beleza Vamos ver o que mais Que a gente tem aqui Vamos ver Para timestamp Eu tenho Date And Time Ou só Time Timestamp É só Time O Date E o Time Né? And Time É um dos tipos De dados Do BI Date And Time É um dos tipos De dado Tá? Independente De ele ser De BI Ou não Ele é um tipo Do dado Da tabela Tá, Jefferson? Então quando a gente Vai falar Sobre BI São os mesmos tipos Que a gente tem No banco de dados Transacional A tecnologia É a mesma Tá? Só que acontece O jeito De a gente Fazer a modelagem Entre os dois O OLAP E o LTP São diferentes Mas o que A tecnologia De um tem A outra Vai ter A não ser Que você esteja Trabalhando De diferentes Tecnologias Entre o seu Banco transacional E o seu Banco OLAP Tá? Aí realmente Assim Não precisa ter As duas Mas o Date And Time Pelo menos Pro Oracle Ou pro SQL Server As duas existem Tá? E no caso Do Oracle Né? Lembrando O SysDate Ele tem Toda aquela Parte de data Hora Minuto Segundo Né? Centésimo De segundo E o milênio Ele guarda Tudo isso daí Tá? Então é possível A gente pegar E trabalhar Tranquilamente Com esse tipo De dado aí Pra ele Não tem problema Tem vantagem E tem desvantagens Em relação A se trabalhar Junto Esses dados Tá? Quando você quer Por exemplo Fazer uma consulta Que Você utilize Muito O dia Cheio É preferível Você separar Esses dois Campos Date E Time Em campos Diferentes Ou por quê? Por causa Da seleção De dados É mais rápido Você especificar Exatamente A data Ou o intervalo De data Que você quer Cheio Do que ficar Comparando Hora no mesmo Campo Isso daí Demora bastante Demora Sim Pra máquina Porque pra gente ser humano A gente nem vai perceber Mas Eu particularmente Gosto de utilizar Mais separado Agora Quando eu tenho Consultas Que necessariamente Eu já preciso Especificar O intervalo Do horário Se eu tenho Uma frequência Grande Que eu utilizo Esses dois parâmetros Já juntos Né Aí tudo bem Aí eu coloco Esse campo Junto mesmo Pra poder Tá fazendo Essa consulta Porque senão São dois Wares Né Dois Wares Não É um Ware Com duas Condições Entre a data E o campo Entre a data E o E o Time Né Que eu teria Que tá colocando Um engine Nesses dois Nesses dois Filtros Aí pra poder Fazer Se não É separado Mesmo Então tem Essas Observações Quando a gente Faz definição Do tipo De dado Né Se a gente Vai colocar Junto Ou separado Eu Prefiro Colocar Separado Tá Bom Esses são Os tipos De dados A gente Já viu Até Né Essa parte Da criação Aqui Ó Correto O porquê Que eu Classifico Esse cara Aqui Como Char E esse Cara Como Varchar Lembram-se Disso Porque O meu Nome Eu tenho Um tamanho Variável Né Quantos Caracteres Tem um nome Tem um nome Tem um nome Que tem Dez Caracteres Tem um Outro Que tem 25 Tem outro Que tem 15 Tem outro Que tem 50 Tem outro Que tem 100 Tem um Tem 2 Isso daqui É variável E CEP Do Brasil CEP é sempre A mesma quantidade Não varia Então eu defino Esse cara Como Char E esse cara Que varia Como Varchar Correto São basicamente As duas Diferências Que a gente Tem Para Esses Tipos De Dados Data Do tipo Nascimento Do tipo Date Somente A data Salary Salário Número De 10,2 10 É a quantidade Total Então eu tenho 10 No total Sendo 2 Separados Para decimal Então eu posso Ter um número De no máximo 8 caracteres Com duas Casas decimais Aqui Neste daqui Tá ok Beleza E aqui A parte De inserção De dados Que a gente Vai ver Depois Bom Vamos ver Agora Depois que a gente Faz a criação Das tabelas A gente vai Definir Tudo certinho E tal A gente tem Algumas regras Que é o que a gente Chama de Constraint Essas Constraintes Elas fazem Com que seja O que O seu dado Na hora De fazer A inserção No banco Precisam ter De alguma forma Validação Tá Essa validação É um pouco Discutível Onde você Deve colocar Se você coloca No banco de dados Ou se você coloca Na aplicação Cada uma Mais uma vez Tem sua vantagem Desvantagem A principal vantagem Se tiver Dentro do banco De dados Né Independente De aplicação Se você tiver Dez aplicações Diferentes Com linguagem Diferente De um único banco Beleza O seu banco Você vai garantir Que esteja consistido Tá Agora Se eu deixo Do lado Da Da aplicação Você tem que Na verdade Então Fazer com que Seja o que Feita a consistência Em todas as aplicações Que utilizam o banco Se eu tenho Dez aplicações São dez Consistências Na tela No formular Enfim Onde vocês estiverem Mexendo Tá Qual que é a vantagem De eu ter Então A Consistência Na aplicação Velocidade Quando a gente Coloca Consistência Na aplicação Teoricamente O servidor Ele é Dedicado Tá E o que Acontece Fazendo Pequenos Processamentos Mais de Muitos Né Mais de Muitas Consistências Eu tenho Uma quantidade Alta De processamento Força o banco De dados A ficar lá Fazendo Consistência De cada um Dos seus usuários Então Isso daí Vai degradando O seu banco Em velocidade Tá DBA Mesmo Ele não gosta Que faça isso O porquê Por causa disso Eu tenho muito Dado a ser Processado E eu tenho Um monte De consistência A ser colocado Dentro do meu banco Já era O banco Vai ficar lento Quando você Tem Um milhão Dois milhões Cinco milhões De registros A quantidade É alta De dados Que você Precisa O que Consistir Tá Quando eu tenho Bancos Pequenos Um giga Dois gigas Dez Vinte Cinquenta Gigas Tá Não se tem Um problema Tão grande Assim Né Mas Quando eu tenho Bancos Já na casa Dos peras Aí realmente Começa A complicar Mais Tá Então Essa parte Constrainte Existe no Banco De dados Mas nem sempre Ela vai ser Implementada Vai depender Da empresa Que vocês Tiverem E que estão Dando aí As diretivas Bom As mais Importantes Então Constrainte São regras Que são Impostas No nível De tabela Ou coluna Que no geral Impedem Inserção Atualização Ateração De dados Indevidos As mais Importantes São Not No Unique Primary Key For Key E o Check Tá Também Tem o Default Aí Que a gente Não colocou Mas Usado Também Sempre Que possível Nomei Constraints Caso Não O Oracle Dará O nome A sua Constrainte Assis Underline Alguma coisa Isso daí Vale Para o SQL Server Também Se vocês Não nomearem As Constraints Ele vai lá E ele Mesmo Nomeia Mas fica Com o nome Esquisitaço Porque você Não vai conseguir Depois encontrar Mais essa Constrainte Pelo menos Vendo no Olho Assim Não tem Gê Aconselhar Eu criar As Constraintes Logo Na criação Da tabela Porém Pode ser Criadas Posteriormente Podem Ser definidas Em nível De tabela Ou coluna As Constraintes Vai depender Um pouco Do que você Está querendo Criar Para você Poder consistir Tá Ou tabela Ou coluna Bom Constrainte Note Nulo Serve para que Uma determinada Coluna Não tenha Valores Nulo Por exemplo As colunas As colunas São nulo Create table O nome Da tabela Create table É o meu comando De criação De tabela Não é Aqui ó Nome tabela É o nome Da tabela Mesmo Poderia ser Qualquer nome Fornecedores Clientes Produtos Enfim Nome Underline Call Nome da coluna Tipo da coluna Note null É esse cara aqui Que você coloca O note null Na frente Do tipo Do seu dado Que você fala Que aquele campo Não é nulo Ou seja Ele tem que ter Algum valor Não importa qual Né Mas tem que ter Não importa qual Entre aspas Ele vai ter que ser Respeitado O tipo da coluna Aqui Esse tipo de coluna For number Vai ter que ser colocado Pelo menos Um valor number Qualquer um Dos valores number Tá Constrainte unique Serve para que Uma determinada coluna Ou coluna Tenha valores únicos Portanto Pode ter nulos As primariquis São implicitamente São unique Unique pessoal É um campo único Correto Então se você quiser Por exemplo Que seja o seu CPF Como unique E não necessariamente A área primária Você consegue Tá E isso É até bem comum De acontecer Você tem um campo Né Você tem Uma tabela Né Que contém campos Existe Com o CPF Definido E ele não Vai ser a chave primária A chave primária Vai ser Uma chave De auto Numeração Constrainte Exprimariqui Serve para que Uma coluna Ou colunas Tenham valores Diferentes Entre as tuplas Sendo o valor único E não nulo Não nulo Porque ele tem que ter Valor único Porque não pode repetir Tá Agora O unique Ele não pode se repetir Então qual que é a diferença Entre o unique E a primariqui O unique Ele pode ter nulo A primariqui não Bom A constraint É definida É limitada A ser criada A uma única primariqui Por tabela Pode ter várias colunas Todas as colunas Precisam ser não nulas Então Uma chave primária Eu posso ter várias Colunas que participam Dessa chave Se eu definir Que todas essas Colunas da minha chave São parte da minha chave Todas elas devem ser preenchidas Conforme o tipo de dado Especificado na tabela É automaticamente criado Um índice Para melhorar a pesquisa de registro Toda vez que você faz A criação de uma chave primária Automaticamente o Oracle Ele vai lá E vai fazer a criação De um índice Para você Esse índice É o que a gente chama De índice primário Serve A constraint Foreign key Serve para garantir A integridade Do relacionamento Entre as tabelas Para ser criada É necessário Ter uma pk Ou uma unique Em outra tabela Ou seja Uma foreign key Ela depende De uma primary key Ou uma unique Em outra tabela Se eu não tenho Nenhuma Se eu não tenho nenhuma É difícil Mas pode acontecer Eu não consigo Criar uma foreign key Pode-se utilizar Os campos abaixo Para se fazer A exclusão de dados Em cascata É possível Colocar Essas regras Mas não é aconselhado On delete cascade On delete set null Se eu tenho Uma deleção De um registro pai Automaticamente Os registros filhos São afetados São deletados Se eu tenho Uma deleção De um registro pai Automaticamente Pode ser colocado Nulo Nos valores Que eram Desse valor apagado Então tem Essas duas opções Que podem ser utilizadas O ideal é não utilizar E a constraint check Serve para fazer Uma checagem De um determinado Dado antes Da ação na tabela Algumas expressões Não podem serem Utilizadas no check Isso daqui Eu lembro perfeitamente Porque na Oracle No SQL Server Deixa E no Oracle não E isso cai na prova Da Oracle Algumas expressões Não podem ser Utilizadas no check Sysdate UID User Userenvy Ou pseudocolunas Como Curral Curral mesmo Tá Nextval Level Rolnum E consultas Que fazem referência A outros valores De uma linha Então Para se fazer o check Pessoal Existem algumas restrições Isso daqui Faz muita falta No SQL Server É muito fácil Você tratar Mas no Oracle Ele não deixa O sysdate O sysdate Lembrando É um comando Que pega o que? A data E a hora Do Oracle Daquele momento Que você está executando De determinado comando Tá Às vezes Você não quer Que a data De cadastro Seja maior Do que a data De hoje É uma coisa Bem óbvia Ela precisa ser menor A data De cadastro Ou que a data De cadastro Seja a data E a hora De hoje Você não consegue Utilizar esse caso Você tem que ter Outros recursos De programação PLS Mas tudo bem Alguns exemplos Ali Create table Empregados Create table É o comando De criar tabela Empregados É o nome Da minha tabela Code Number de 6 Code aqui É o nome Do meu campo Number de 6 É o tipo Dele Constraint Eu estou falando Que esse campo Aqui existe o que? Uma regra Code Emp Pk É o nome Da minha regra Pk De primariqui Primariqui É a minha regra Nome Varchar 2 de 30 Esse é um campo Code E esse é o nome Esse é o campo Nome O campo Code Ele suporta Um number De 6 E o campo Nome Um varchar 2 de 30 Correto? Então Isso daqui É o que a gente Chama de Criação De tabelas Com as Constraintes Em nível Coluna O porquê? Porque eu estou colocando Aqui A Constraint Em frente A minha coluna Constraint Nome da minha Constraint Primarquia Que aqui não come Na mesma linha Mas Quando vocês estiverem Codificando Vai caber Isso é o nível Coluna Agora existe O nível Tabela Create Table Empregados Code Number De 6 Nome Varchar 2 de 30 Constraint Code Em PK Primar E Key De Code Vocês estão vendo Que aqui o Constraint Não está mais Na frente Aqui Eu prefiro Dessa parte Aqui Do nível Tabela Tá Porque eu pelo menos Acho mais organizado Mas qualquer um Que vocês estiverem Escrevendo Na hora de se criar As tabelas Vão funcionar Aliás Nem tudo Tá Salvo algumas exceções Por exemplo Campos Com chave primária De Contendo mais De um De um campo Então chave primária Composta É um cara Que em nível Campo Não dá Certo Só tem Que ser Em nível Tabela Aqui É um exemplo De tabela Utilizando Constraint Id Number De 10 Code Imp Number De 10 São Dois Tipos De Dados Não Nulo Number De Not Null Coluna Única Do tipo Date Coluna Chegue Do tipo Number De 10 Constraint ID PK Primary Key ID Então esse ID É a primary Key Da minha Tabela Constraint UK Unique 01 Unique De coluna Única Esse cara Aqui Não é a chave Mas eu estou falando Para ele Aqui Que eu tenho Uma Unique Constraint Foreign Key FK É o nome Da minha Foreign Key Code Emp Foreign Key De code Emp Referências Employees De Employee ID On Delete Cascade Se deletar Alguém Da minha Tabela Employees Automaticamente Deleta Esse cara Aqui Também Não É um recurso Bom Mas aqui Está mostrando Constraint CK Call 01 Cheque Coluna Cheque Maior Que 10 Quem é Coluna Cheque É esse Cara Aqui É o nome Da minha Coluna Maior Do que 10 Se Esse Cara For 9 Ele Não Faz A inserção Aliás Se Esse Cara For 10 Ele Não Faz A inserção Tem Então a Cheque Ele Vai Lá E Faz O Que Uma Checagem Para Você Se Aquele Valor Está Dentro Ou Não Do Parâmetro Que Você Está Passando Aqui Eu Tenho Alguns Inserts Simplesmente Só Para Fazer O Test Nessa Coluna Que A Só Nessa Tabela Que A Criou Beleza É Desse Jeito Que A Criação De Colunas De Tabelas Dentro Do Or Aqui Então Ele Já Deu Três Exemplos De Criação Beleza Depois Que A 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 Uma constraint, que a gente não falou ainda, que chama default, ela define o valor de uma coluna quando não for especificado nenhum valor implícito, aliás, quando não for especificado nenhum valor. Quando a gente faz a inserção de um dado, geralmente a gente faz a inserção já colocando os valores que a gente quer nos nossos campos. Às vezes, isso não acontece, né, às vezes simplesmente eu faço a inserção de um dado, se esse dado simplesmente for o padrão a ser inserido, tem como a gente pegar e fazer com que esse valor seja inserido sem a intervenção do usuário. Isso é o que a gente chama de valor default, tá? Eu posso colocar um valor pré-definido já, se caso não se tenha passagem desse dado no comando de inserção. Pode ser usado funções de linhas como sysdate e o user. Esse cara aqui é importante, tá? Lembra-se que eu comentei do check que ele não deixa utilizar o default? Lembra-se do sysdate que eu comentei que ele não deixa utilizar o sysdate? O default deixa, tá? Lógico, se você passar um valor que não é, ele vai fazer com que seja gravado o valor que não é mesmo, mas o default deixa utilizar o sysdate. Não pode... Ah, e o user, pessoal, é o user realmente do Oracle, tá? É quem está conectado naquela sessão. Então, se for o João, ele vai gravar o João. Se for a Maria, vai gravar a Maria. Se for a Ana, vai gravar a Ana. Tá? É aquele user que a gente acabou de criar mesmo logo no comecinho da aula. Eles vão estar acessando o Oracle, né? O valor padrão precisa ter o mesmo tipo da coluna, né? Então, o que acontece? Vamos supor que você defina lá um tipo de coluna number de 10. Você não vai querer colocar, por exemplo, o valor default ABC, tá? Por quê? Porque o valor ABC é diferente do tipo da coluna, né? Que é o number, tá? Então, você tem que colocar number, né? Valor default 10, por exemplo, 50. O número que for suportado pelo seu tipo de dado, tá? Criando uma tabela com uma subquery, serve para criar rapidamente uma tabela com os dados selecionados pela query. Quando se tem expressões, é obrigatório o uso do alias. Aqui no SQL, a gente faz bastante isso, tá? A gente vai fazer a criação de uma tabela baseada em cima de uma seleção. Ok? É bem tranquilo também. No SQL também é bem fácil. Bom, o alter table, ele serve para fazer manutenção de tabelas já existentes. Create table cria, alter table altera uma tabela já existente. Aliás, create e alter, né? São comandos que, basicamente, criam qualquer objeto e alteram qualquer objeto. Create table create, user create, view create, procedure create, sei lá. Qualquer outra coisa de create vai ser criar. Tá? Podendo modificar colunas novas, eliminando colunas adicionais, adicionar colunas, novos valores de default, etc. Então, com o alter, você consegue fazer com que seja alterado qualquer coisa. Qualquer coisa, entre aspas. Se você tiver já com a sua base de dados em produção, muita coisa você já vai ter o quê? Problema em fazer alteração. Caso a sua base não esteja sendo utilizada por ninguém, coisa que é difícil depois de você ter implantado o seu sistema. Caso não tenha nada, aí você pode fazer as alterações. O drop serve para eliminar uma tabela com todos os dados e índices. Após ser executado, transações pendentes são submetidos a um commit, efetivando as transações. A gente vai ver o que é commit, o que é rollback, o que é begin. Na aula, a gente vai estar fazendo a parte de manipulação de dados. Ok? Ainda a gente não sabe isso, mas a gente vai ver. Então, o drop, ele vai eliminar o quê? Colunas. Desculpa, tabelas. Depois de dropado, pessoal, já era, hein? Não tem como mais recuperar. Depois de linha deletado, também. Para um banco de dados comum, deveria ser assim, né? Mas para o Oracle, que tem a versão dele Enterprise e que tem a feature Flashback, isso pode ser revertido. Só que para isso, você tem que pagar essa feature, tá? Ela não vem padrão na instalação do Oracle. Você tem que ir lá e pagar. Aliás, você até consegue utilizar a feature, mas você tem que comunicar a Oracle que você está utilizando para poder pagar ela. Ah, mas eu usei só para teste. A Oracle, cada ano que você tem que fazer renovação do seu banco, ela vai passar um script dentro do seu servidor e vai apontar quais são as features que você usou e não pagou. E aí é que vem a hora da pancada, né? Ela vai falar, olha, meu amigo, você utilizou essa feature nossa aqui, ó. Está em contrato aqui. Toda vez que você tem que... Toda vez que você utiliza, você tem que pagar. Aí você vai entrar no papo que aqui, não, mas era só para testar. Ela vai falar, não interessa, você usou. E não tem jeito, tá, pessoal? O produto é dos caras, os caras guardam. Cada vez que você utiliza um comando desse em algum lugar, né? Então, não tem jeito de escapar, não. Bom, exemplo de comando default aí, ó. A gente está criando um createTableTestDefault. Aí, ID number de 10. Data, date, defaultsysdate. Data é o nome do campo. Date é o tipo do campo. Defaultsysdate é a minha feature que eu coloquei nova ali, ó. É o quê? O padrão de ser inserido nesse campo é o sysdate. Ok? Beleza. Por isso que aqui, ó, a gente está fazendo o quê? A gente só está fazendo a inclusão do ID aqui, ó. O resto, ele vai fazer a inclusão automaticamente. Eu não vou precisar fazer isso daqui, ó. Ele já vai estar incluindo automaticamente, para mim, a data de hoje do sistema. Nesse campo. Tudo bem? Bom, aqui é o caso da criação de tabela baseada numa seleção. CreateTableTestSubselect. CreateTableTestSubselect as. Olha o as aqui, ó. Como? Select EmployID, FirstName, High Date, Celery vezes 12, Assal. From Employs, WhereDepartmentID igual a 90. O que tiver de seleção de dados, aqui, ó, ele vai criar uma tabela, certo? Com essa seleção de dados, aqui dentro, ó. CreateTableTestSubselect. Tá ok? Ele criou o quê? Uma tabela baseada numa selection. Tudo bem? Então, é isso daqui que vai acontecer. Desc, teste, subselect. Os tipos de dados que foram trazidos dentro dessa select vão ser colocados nesse Create aqui, ó. Esse recurso é muito legal, né? Você não precisa ficar colocando, criando a estrutura, né? Igualmente, ele já aproveita a estrutura que estiver trazendo pra você ali no comando, ó. E já era. Ele vai lá e faz mesmo, tá? Isso é legal do Oracle. Isso é muito bacana. Mas que ele serve também dá, tá? Bom, eu quero fazer o quê, ó? Alterar uma tabela. AlterTable. Nome da minha tabela? TesteDefault. Add. Nome UserVershar de 30. Add, pessoal, é pra eu adicionar um campo, né? Qual campo? Nome User. Qual tipo? Varshar 2 de 30. Beleza. Adicionei um comando com esse cara aqui, ó. Numa tabela já existente. Update. TesteDefault. SetNomeUserVershar. Aqui a gente tá fazendo o quê? A gente não viu ainda os comandos SQL, mas a gente tá fazendo uma atualização, tá? Da tabela TestUser, que eu acabei de alterar aqui, ó. Onde o set, o nome User, o campo nome User, recebe o quê? O User. O User é quem tá conectado na seção do Oracle. Tá? Isso daqui é uma variável de sistema. Select asteriscoFoundTestDefault, pra gente ver o quê que aconteceu. AlterTableTestDefault. Aqui, ó, eu tô fazendo uma alteração da minha tabela TestDefault. Modify. NomeUser. NomeUser é o campo que eu acabei de colocar ele, ó. Varshar de 20.notNu. O notNu, agora, eu tenho esse campo aqui, notNu, ó. O porquê que eu não conseguiria já fazer aqui um ADD User, um nome User Varshar notNu, logo de primeiro? Depois que você tem dado inserido, né, na sua tabela, você não consegue fazer a inserção de um campo notNu, né, que ele está nulo, ele tá sendo acabado, ele tá acabando de ser criado. Então, na hora que ele tá acabando de ser criado, você não consegue fazer a criação dele como sendo notNu de cara. Tá? Então, vamos supor que na minha tabela lá tenha 10 registros. Eu não posso fazer a inclusão de um novo campo, né, a qual esse campo novo, ele não é preenchido ainda. Então, primeiro que eu vou, primeiro eu faço o que? A criação do campo, depois eu faço o preenchimento desse campo com o update, pra depois fazer a alteração novamente. Pra quê? Pra que esse campo seja notNu. Então, são esses passos que a gente tem que seguir, pra conseguir fazer isso. Ok, aí? Beleza. Alter table test default, rename, column, nome user to, nome user 2. Aqui eu tô renomeando o nome do meu campo, ó, nome user, ele tá chamando nome user 2. Alter table test default, rename to, test default 2. Eu tô alterando o nome da minha tabela, ó. Alter table test default, rename to, test default 2. Qual que é a diferença desse e desse? Rename, column. Esse é só rename, ó. Ok, então, esse é o rename da tabela e esse é o rename da colônia. Select asterisco from test default 2. Drop table test default 2 é pra eu eliminar minha tabela, depois de tudo que eu fiz aí. Então, com isso, são os comandos de manutenção. Depois que a gente faz a criação, né, provavelmente vai ser necessário. Ou a gente alterar a tabela, ou a gente incluir um campo, a gente excluir, alterar um dado, trocar um tipo. Trocar um tipo de dado é uma desgraça, pessoal. Nossa! Dependendo da coluna que você tiver, você vai ter que fazer parse e não vai dar certo. Puts, é uma desgraça. É preferível vocês estudarem bem antes o que vocês querem. Vê se não vai dar conflito, cria um novo campo, tenta fazer. Meu, mas isso daí, geralmente, em horário fora do comercial, é que vocês vão estar conseguindo alterar. Porque quando você dá um alter table, ele tá mexendo com a estrutura da tabela inteira. Como sempre vai ter gente mexendo na tabela, ou inserindo, ou excluindo o dado, você não consegue isso daí tão fácil. Então, essa parte, geralmente, você tem que fazer manutenção quando você tem uma janela, ou quando, no caso de e-commerce, menos movimentação possível para você fazer manutenção, tá? Se não, é muito difícil você fazer isso daí no horário de produção mesmo, correto? Mas, lógico, a tecnologia permite, tá? Vocês fazerem isso daí. Beleza, pessoal? Dúvidas? Tranquilos? Bastante comando, né? Aí, pessoal, também vai ter um exercício lá para vocês, tá? A sua script contém a criação de uma table space. Vocês têm esse script, tá? De criação de table space. Usuário e esquema criado. Associação de um grupo de esquema. Um table space chamado banco 999, usuário e banco 999, né? Esquema table space e usuário, ó. Tudo chamando banco 999, tá? Dentro desse banco 999, vocês vão fazer o quê? A criação desses objetos aqui, ó. Create table, débito, create table, funcionário. Depois que vocês fizerem a criação disso, vocês já vão começar a ver, ó, a parte de inserção. É simplesmente pegar e copiar, tá? Ó, a gente só está fazendo inserção. Criei as minhas tabelas, faço a minha inserção. Tá? Isso daqui, no Oracle, ok? Beleza. No SQL Server, ó, basicamente, a gente vai ter a criação... Eu vou fazer essa criação primeiro com vocês. Porque ela é mais tranquila, tá? No SQL Server, a gente tem uma parte avançada. E essa parte aqui, ó, a gente não vai precisar ver agora. Tá? Mas se eu quiser, por exemplo, fazer a criação de um banco de dados aqui, ó. No SQL Server é muito mais tranquilo. Vocês viram o trampo que a gente teve no Oracle, né? Mas, vamos lá. Deixa eu dar um... Iniciar aqui no meu SQL Server. Vou abrir a máquina virtual dele também. Restaura na máquina, beleza. Vou abrir o meu SSMS enquanto isso. Beleza. SQL Server é SQL Server. Legal. Deixa eu ver o IP dele, que eu até esqueci. O IP dele é 018, ó. Então, 9268.0.18. Usuário SA, SQL Server, arroba, 1, 2, 3. Deixa eu ver se ele tá pegando mesmo com esse IP. Ou ele tá me enganando. IP config. Ah lá, filha da mãe, ó. Mudou de IP. Tudo bem, vai. Vou dar um remind me later. É 017, na verdade. Tá lá, tá vendo? Fechou. Tô dentro do SQL Server do Linux aí, né? Certo? Se Linux é SQL Server. Eu vou falar pra vocês que eu tô gostando mais do Linux, o SQL do Linux, do que o próprio Windows. Tá bem mais otimizado. Os caras da Microsoft fizeram ele bem feito mesmo. Mas vamos lá. Pra criar um banco de dados dentro do SQL Server, pessoal, é esse comando aqui, ó. Create Database Test Simples. Ó. Tô dentro do meu banco master, tá? Tô fazendo a criação dele aqui, ó. Create Database Test Simples. Ó. Pronto, já criei. Se eu vim aqui em Database e der um refresh aqui nele, ó. Ó. Test Simples. Pronto, já tá criado o meu banco de dados. Não preciso ficar criando o Table Space. Não preciso ficar criando o usuário já pra adicionar o usuário a Table Space. Não preciso ficar criando esquema. Não preciso ficar dar tamanho de cota ao usuário. Não, nada disso, pessoal. No SQL Server é isso daí. Muito mais fácil. Tá? Lógico, né? A gente tá fazendo o jeito mais simples de todos. E, obviamente, num servidor profissional, a gente não vai fazer isso daí. Tá? Mas, mesmo no Oracle, não sendo profissional, você já tem que fazer uma série de coisas. É por isso que, assim, o Oracle, ele exige que você estude mais. Tá? DBA Oracle ganha mais do que SQL Server. Aqui já dá pra ter uma noção na criação do banco, tá? Imagina quando você vai estudar uma estrutura inteira da arquitetura de cada um deles. Não tem jeito. O Oracle, pra você se desenvolver, você já tem que ter muito mais estudo. No SQL, meu, você achou esse comando, criei database aí, ó. Na internet, você já tá metendo bala e criando banco. Então, lógico, né? Não é um banco legal. É óbvio que não dá pra falar isso. Por quê? Porque a estrutura dele tá simples demais. Vou colocar um banco de dados aí de 5 teras nesse negócio? Não vai suportar, vai cair. É certeza absoluta. No Oracle, não. No Oracle, você tem todas as fases, realmente, já tem que estar pensadas. O que você vai estar armazenando. Qual é o tamanho do seu crescimento de banco. Se não, vai limitar no tamanho do disco, certo? Então, o Oracle, você exige uma bagagem maior pra poder começar a trabalhar com ele. No SQL Server, não. No SQL Server, é rápido. Desse jeito aí, tá? Pelo Oracle, você ter que ter mais bagagem, já tem que ter mais estudo e aprofundado, é óbvio. O valor de DBA Oracle é maior, tá? Isso não tem jeito. Mas o volume de DBAs SQL Server também é maior. Por quê? Porque tem mais gente utilizando. Então, ou você tá no mercado tendo menos, vamos dizer assim, empresas que utilizam, mas pagando mais. Ou você tá no mercado tendo mais na média, tá? Mas mais empresas utilizando. Aí você tem uma escolha a fazer quando você estuda banco de dados pra se trabalhar realmente na área. Então, são esses dois formatos, pelo menos, que a gente tem. Isso a gente criou o quê? Em comando, hein? Se fosse pra criar em ambiente visual. Igual a gente tá fazendo o Oracle. A gente tá fazendo em ambiente visual, né? A gente não tá fazendo em comando. Botão direito, new database, ó. Isso daqui é ambiente visual. Teste banco. Beleza? Beleza. Ok. Isso daqui é o ambiente visual. Criou o teste banco. Outro banco de dados aqui, ó. Beleza? Então, criamos um banco de dados em ambiente de texto e criamos um banco de dados em ambiente visual. A Microsoft, nessa parte, meu, ganha de longe. Não tem, não tem realmente empresa que, pelo menos, eu conheço que seja mais fácil que a Microsoft, né? São produtos excelentes nessa parte aí. Mas, beleza, né? Nem tudo são flores. Óbvio que existem uma série de coisas a serem colocadas, né? A gente criou um banco de dados simples, então a gente tem algumas limitações aí. Dá para a gente fazer a criação desse banco de dados um pouco mais complicado, né? Como, por exemplo, você pode especificar, ó. Qual é o arquivo e qual é a pasta que ele vai se encontrar. Qual é o tamanho inicial do arquivo. Qual é o tamanho máximo que ele pode atingir. Qual é a taxa de crescimento desse arquivo de quanto em quanto, né? E no SQL Server existe um tal de MDF e o outro tal de LDF. Master Data File, Log Data File, tá? Um arquivo de log não vive sem um arquivo master. E um arquivo master de dados não vive sem um arquivo de log. E os dois precisam existir. Isso faz parte da estrutura do SQL Server para ele controlar as transações. Bom, dá para a gente modificar o tamanho do arquivo em vez de ser máximo 20 gigas, 20 megas. Máximo de 10 megas quando ele foi criado. Eu estou alterando para 20. Dá para a gente fazer a movimentação do nosso banco, fazendo com que ele fique offline primeiro. Faço a alteração lógica, certo? Da onde estão as novas movimentações. E depois eu coloco ele novamente online. E aí, na hora de fazer a movimentação do arquivo mesmo, é Ctrl-X e Ctrl-V, tá? É no Windows mesmo que isso daí faz acontecer. O SQL Server não mexe fisicamente com o seu arquivo. Isso é papel do sistema operacional, não é dele. Então, ele deixa para o Windows cuidar. Ou seja, você tem que fazer manualmente. Isso é a criação de um banco simples no SQL. A gente vai ver depois como é avançado. A avançado é legal e a gente tem conceitos por trás disso. Quando a gente está tratando de bancos de mais gigas aí, 300, 400, 500 gigas, 1 tera, 2 tera, você não pode fazer um banco de dados desse jeito que a gente fez, com certeza. Mas beleza, criamos o banco de dados no SQL, vamos criar as tabelas. Do mesmo jeito que a gente cria banco de dados, a gente cria a tabela no SQL, tá? Bom, o esquema do SQL é parecido com o do Oracle, porém, o do SQL existe um esquema padrão, que é o que a gente chama de DBO, Database Ownership. Esse Database Ownership, todos os objetos padrões ficam dentro dele. Você pode criar mais novos esquemas ou você pode estar utilizando a dele. Obviamente, criando novos, conforme você precisa, é melhor do que utilizar a dele. Beleza. Para que serve o esquema? Basicamente, o esquema serve para duas coisas, né? Uma delas é a parte de segurança, e a outra parte é você conseguir fazer com que seja, tenha uma certa performance. Imaginem o seguinte, a gente vai criar, né? A gente tem mil objetos dentro do nosso banco. Quando a gente quer fazer a seleção de um dos objetos, né? O que que a gente tem? O banco de dados, ele tem que ficar procurando, num único esquema, se tudo estiver junto, dentre esses mil objetos. Agora, imagine que se você dividisse o seu banco de dados em dez esquemas, e cada esquema teriam cem objetos. É mais fácil ele procurar um único objeto que você quer em cem, do que ele procurar um único objeto em mil, né? Então, essa parte de performance também ajuda um pouco o SQL. Tudo bem que é uma performance que o usuário comum, obviamente, não consegue enxergar, mas, para o SQL, dependendo da quantidade de objetos, é importante. Então, isso é o que, na verdade, funciona. O SQL Server não tem muito essa parte de o usuário colocar um esquema rígido, tá? Por quê? Porque no Oracle você é obrigado. Num SQL você não é. Então, o pessoal acaba não adotando muito bem esse negócio. Mas, existe aí, ó. E se para criar um esquema novo, é esse comando aqui, create, esquema, teste, autorization, dbo. Beleza. Tipos de dados, né? Basicamente, são o quê, pessoal? É a mesma coisa que o Oracle. Da mesma forma que você vai definir um tipo de dado em uma linguagem de programação, você vai definir um tipo de dado dentro de uma tabela, tá? No SQL Server, no Oracle, a gente só tinha o quê? O number, né? O number, e a gente colocava 10,2, number, já é inteiro, number de 5,2, beleza. Você fazia tudo com o number. Dentro do SQL Server, eu tenho tipos específicos, ó. O small int, o time int, o small int, o int, o big int. Cada um deles aqui, ó, tem um range, cada um deles tem um tamanho que vai, o quê? Ocupar no banco de dados. E isso serve para o Oracle também, tá? Só que no Oracle, a gente não viu os tamanhos. Mas no SQL Server, aqui a gente tem alguns detalhes a mais. Vamos supor que você escolha esse tipo de dado aqui, o time int, tá? O time int, o range dele ele vai de 0 a 255. O que que é esse range de 0 a 255? É o valor que ele suporta. Se eu quero fazer a gravação num campo desse, menos 1, ele não suporta menos 1. É de 0 a 255. Só que em compensação, ele só ocupa o quê? Um único byte em memória. Tá? E em armazenamento. Se eu tenho aqui, ó, um small int, ele vai de menos 32768 a 32767. Ah, e se eu tenho 1 milhão? Não. O small int não suporta 1 milhão. Mas em compensação, ele só utiliza de espaço em memória e disco. Desculpa. Em disco, tá? Porque memória é diferente de a gente estar fazendo essa utilização. Quando a gente fala em memória, uma coisa em disco é outra. A memória em si, ela tem um monte de segurança, vamos dizer assim, que quando o SQL ou qualquer banco de dados faz o carregamento dele para controle em RAM, tem uma série de artifício para ele ficar controlando isso. Em disco, já é bem menos. Então, a quantidade varia um pouco. Isso daqui é em disco. Storage. Storage Space. Em compensação, ele só utiliza 2 bytes por disco. Lógico, né? E se eu estiver utilizando um int? Um int aqui, pessoal, é menos 2 elevado a 31, tá? A mais 2 elevado a 31 menos 1. Então, dá em torno de mais ou menos 2 bilhões. Se a gente fizer esse cálculo aqui, calculadora. Tem o elevado aqui? Tem. Então, é assim, ó. Menos 2. 2 menos x2. Opa, não é. Não é x2, é x elevado a y. Tem que utilizar a científica, mano. Para isso? x elevado a y. Aqui, ó. Então, é 2 menos elevado a 31. Ó. 2 bilhões, 147 milhões, 483.648, tá? É menos 2 bilhões a mais ou menos 2 bilhões também aqui, ó. Para esse número aqui, 147 milhões. Então, o int suporta isso. Só que, em compensação, ele ocupa 4 bytes. Tá? Então, isso daqui é o valor que ele suporta dentro do campo. Isso daqui é o quanto ele ocupa em bytes de armazenamento. Pô, não parece muito, né? 2 bytes, 4 bytes. Tá, beleza. Isso para uma linha não é muita coisa, né? E para um milhão de linhas? Que é o que um banco de dados vai guardar. Para 10 milhões de linhas e para 200 milhões de linhas. Aí vai começar a pesar. Tá? Esses poucos bytes vezes 200 milhões, pessoal, são muitos bytes. Tá? Ah, o big int. Pô, o big int suporta menos 2 elevado a 63. Em comparação, ele é o poquê 8 bytes. Então, você vai ficar classificando tudo como big int? Não, pessoal. Vocês vão, na verdade, classificar o seu dado de acordo com o que vocês realmente precisam. Ah, aumentou. Beleza. É, não está int, agora vai para um small int. Tudo bem. Isso é possível fazer. Tá? Fazer a alteração de um campo. Preferencialmente do menor para o maior. Sempre comece indo mais moderado para depois expandir. Ao contrário, já é mais difícil, tá? Ao contrário, você tem que analisar os seus dados se vai ser ou não possível fazer essa alteração. Fácil desse jeito. Não é possível. Então, já era. Por quê? Porque você ocupou um valor que já está estourando o range se você passar para a casa de baixo. Aí, não tem o que fazer. Você não tem como diminuir mais. Beleza. Aí, tem o real, o money, o float. Tem o numérico. Esse numérico aqui não se utiliza mais, mas tem por questão de compatibilidade. Decimal. São vários tipos de dados, então. Não é igual ao oracle, que é number de alguma coisa que você tem que ficar pesquisando no SQL. Aí, também aqui, eu tenho a tabela que eu coloquei. Ele vai falar que o numérico e o decimal são exatamente equivalentes. Porém, a ansi, né? O decimal é do tipo ansi, então sempre procura utilizar o decimal. Aí, ele coloca aqui money, small money, são feitos para armazenar valor monetário com quatro casas decimais. E aí, ele vai falar aqui sobre os tipos de dados que existem. Precision. Aqui é a parte de precisão de armazenamento. Quando você tem um dado decimal de 1 a 9 de precisão, você está ocupando 5 bytes. Dez a dezenove de precisão, você está ocupando 9 bytes. Precision, pessoal, é essa parte aqui, ó. Cadê um dado do tipo money aqui, ó. Money. Ah, aqui ele não está. Mas o Precision. Caramba, eu vou ver ele agora aqui. P vírgula S. Não vou estar vendo agora. P vírgula S. Cadê? Money. Desse tanto, esse tanto. Normalmente. Número que é ansi, o símbolo. Vírgula é milhar, não depende da configuração, é somente o separador decimal. Flow float opcional, recebe o parâmetro tal. 0,24. 0,24. Caramba. Ó, P, tá, pessoal, de precisão, é o tamanho total da sua, o tamanho total da quantidade de dígitos. Então, se você coloca que a sua, que o seu decimal é de 9 vírgula alguma coisa, é sinal que ele está ocupando 5 bytes. Se ele está ocupando 10 vírgula alguma coisa, é sinal que ele está ocupando 9 bytes. É a mesma coisa se você colocar de 10 ou 19 vírgula 2 ou 10 vírgula 2, é a mesma coisa que você está consumindo 9 bytes. 10 vírgula 5 ou 19 vírgula 5, você está consumindo 9 bytes de qualquer jeito. Pior que eu vi esse cara, mas eu queria dar um nome técnico para vocês. P, P de precisão, o S, eu esqueci qual que é a nomenclatura dele. É P vírgula S, sempre quando você tem essa referência de estar designando a quantidade de bytes quando você tem o número. Aqui, só que eu não vou saber qual que é o significado. Decimal de P vírgula S. P é a quantidade de casas total que você tem no seu número. S é os decimais. Quantas casas decimais ele vai suportar? Uma, duas, três, cinco casas decimais. Então, é isso daqui que é o formato. Numérico P vírgula S. Precision e o outro, eu não lembro esse nome aqui, esse nome do segundo símbolo. Mas são as casas decimais que você define. Bom, esse é o tipo decimal, esse daqui é a parte de precisão. Isso daqui, por exemplo, é quando você está querendo fazer o quê? A criação de dados, a criação das suas tabelas. A mesma coisa que o Oracle Create Table cria a tabela. Então, teste ponto números, teste é o seu esquema. Números é a sua tabela. Abre e fecha, entre o abre e fecha parênteses, eu tenho o quê? O nome do meu campo, valor dele e quantidade de casas total, vírgula, quantidade de decimais. Nesse caso aqui. No SQL Server, a gente sempre utiliza, quando a gente está fazendo um programa em lote, em linhas, o Go. O Go é um terminador de lote, então ele vai executar esse cara e efetivar. Executar esse cara e efetivar. Bom, tipos de dados numéricos. Aqui a gente tem o char, o var char, o n char e o n var char. Cada um deles está aqui, ocupa um tanto de bytes também. No resumo, char e n char guardam caracteres string, porém um é não unicode e o outro é unicode. Lembram-se desse negócio de unicode ou não unicode? No unicode, em vez de ele guardar a letra mesmo, ele guarda um símbolo unicode. Então, em vez de ele gravar a letra S, ele grava o código do carácter S. Esse código utiliza dois bytes. Então, se você, por exemplo, define que é um n char de 50, na verdade, você está tendo o quê? Você está gastando 100 bytes em vez de só 50. Aqui não. Aqui no char ou var char, você definiu que ele é de 50, vai ser 50 bytes mesmo e acabou. Aqui não. Aqui você gasta o dobro. Agora, onde eu utilizo unicode? Quando, por exemplo, você estiver trabalhando com sistemas multilinguais. Então, o S daqui vai ser o mesmo S para a Alemanha, que vai ser o mesmo S para o Japão, que vai ser o mesmo S para a China. Então, isso são os caracteres unicode. O porquê? Se você não guardar o carácter S como unicode, lá provavelmente na Alemanha ele vai transformar em outro carácter. Lá para o Japão vai ser outro carácter. Para a China, outro carácter. E assim vai. Então, quando você tem dados que sejam mundiais, vamos dizer assim, que você não queira que mude, você vai ter que gravar em unicode. Então, é por isso que ele existe aí. Esse é um detalhe que a gente tem. No Oracle também tem. A gente não passou por eles, mas... Aqui ele vai dar um exemplo de carácter unicode. Então, no SQL Server, tipos de data e hora também são maiores. Não tanto, porque no Oracle tem bastante também. Mas o small date time, date time, date time 2, date time offset, date e time. Cada um tem a quantidade de bytes diferentes aí. E o range e a curácias diferentes também. A precisão, né? Precisões diferentes. Date time 2 consome até 8 bytes, tá? Em compensação, ele guarda nanosegundos, até a curaça de nanosegundos. Então, ok? Mais uma vez, teste aí, ó. Tá? De criação. Inserção de dados nessa tabela aí. Reto? Algumas inserções. Aqui é o exemplo de como ele pegou e fez armazenamento desses dados. Tipo de dados, alfanumérico, date time, alfanuméricos, date time. Tipo de dados, data e hora, tá? É alfanumérico, não é isso daqui. Date time, small date time armazenam datas em um horário único no campo existente em várias edições do SQL. Date time 2 oferece a precisão melhor que date time, small date time. Date time offset permite armazenar um fuso horário para aplicativos que precisam se regionalizar datas e horas. Nesse caso aqui, é bem provável que programas ou sistemas, né, de aviação, aérea, aeroporto, utilizam esse cara aqui, um date time offset. O por quê? Porque sempre tem aquela parte de fuso horário entre países diferentes, entre estados diferentes. Então, ele consegue controlar isso daí. E no SQL é bem legal, ele guarda, por exemplo, mais, aqui, ó, ele guarda mais 3, menos 3, ó, menos 3 horas e 30, menos 5 horas, mais 3 horas e 30. Então, ele guarda esse time offset aí, ó, tá? Quando a gente tá utilizando esse tipo de dado aí. É muito bacana. No Oracle tem também, mas eu não sei como usa ele, tá? Bom, aqui são outros tipos de dados, bit, utiliza um bit, o E0, o E1, o E0, o E1, o E0. Aqui, ó, o binary e o var binary, 8 mil bytes, né, 8K, ou 8K também, um dos dois aí. Tem uma parte que a gente não fala, mas é importante, que é a parte do collation entre os bancos de dados. O collation é que faz a definição de como o seu dado vai ser tratado, tá? No caso do Brasil, é Latina América, né? Mas em outros países, provavelmente, esse collation mude. Ele mudando, você tem uma série de problemas, tá? Por quê? Porque até a ordem do alfabeto também vai mudar. Então, a gente não trata isso daqui do curso, mas ele é importante quando a gente tá realmente fazendo seleção de dados ou fazendo manipulação. Porque, principalmente com tabé, com bancos de dados diferentes e tentando, sei lá, organizar aí alguma parte do seu dado, né, pra que fique em relatórios consolidados, meu, o collation é primordial. Então, se você não souber que ele existe, você apoia um pouco. No caso aqui, ó, a gente tá utilizando esse collation aqui pra essa coluna específica do SQL, Traditional Spain, CI aí. CI é caso insensitivo, acento insensitivo, tá? Tem o CS, AS, caso insensitivo, acento insensitivo. Ou seja, quando eu tenho caso insensitivo, maiúsculo e minúsculo, pra mim, influencia. Se eu der um select, tudo em maiúsculo, mas o dado estiver em minúsculo, ele não vai trazer. E o acento insensitivo é a mesma coisa, se a palavra que eu gravei dentro da minha base tem cedilha, né, acento insensitivo, eu tenho que colocar na busca com cedilha também, senão ele não traz. Então, tem esses detalhes aí pra gente. Ok? Aí tem alguns collations aqui, aí tem, ó, com campos e collations diferentes, eu tenho testes diferentes também, uma ordem diferente. No SQL Server existe um cara que se chama Identity, é uma propriedade de um campo, isso daqui cai na certificação da Microsoft. Você define aqui, ó, sempre o quê? Uma coluna com uma propriedade, e ela tem que ser do tipo inteiro ou compatível, né, numérico, inteiro ou compatível, pode ser até BigInt, mas ela sempre vai de um em um aí, nesse caso, poderia ser de dois em dois, se eu colocasse aqui dois. Aqui eu poderia começar no mil, se eu colocasse mil aqui, e assim vai. Ela, toda vez que eu tenho a inserção de um dado, né, ele auto-incrementa esse campo pra mim. O Identity, então, serve pra isso. Isso daqui é muito utilizado em Microsoft, tá? O por quê? Porque nas versões antigas do SQL Server, já existia essa função há muito tempo. A Oracle, ele tem um outro esquema que ele utiliza, eu não lembro qual que é o nome agora. E o SQL, a partir da versão 2012, criou a mesma coisa que a Oracle. você cria, na verdade, um objeto, né, pra que ele controle pra você a auto-numeração das suas tabelas. Tá? É mais flexível, mas é mais difícil. Então, tem vontade de desvantagem novamente. Bom, tem a parte aqui das colunas de Identity aí. Depois que você coloca o Identity nela, você não pode inserir mais o dado nela, assim, ó. Se, por exemplo, o campo 1 tiver com Identity, você não pode forçar um valor, ele não deixa, tá? Ele vai falar, ó, depois que você colocou Identity, eu controlo a incrementação. Ele é chatão pra isso daí, tá? Aí tem jeito de você pegar e desabilitar o Identity, você fazer a inserção, depois de você fazer a inserção, você pegar e atualizar o valor do Identity pra ele funcionar novamente, tá? Tem um cara que se chama Roger Wide Call. Esse Roger Wide Call é uma identificação única que a Microsoft fala que nunca se repete, tá? Ele serve bastante pra você fazer a sincronização de dados entre um banco e outro. Por quê? Porque eu não tenho repetição desse cara, ele pode ser considerado um ID único, certo? Dá pra você fazer o quê? Merge depois. Vamos supor que você tenha, sei lá, 100 bancos de dados e todos os bancos de dados têm clientes, né? Então, sei lá, dá pra você fazer com que seja sincronizado esses 100 bancos de dados da tabela cliente em um único servidor à noite, enfim, esse campo ele tem bastante utilizado pra essa parte de sincronização, principalmente, tá? Que é o GRI de colo ali, ó. Beleza. Mais informações, tá? Então, isso daqui também só parte das propriedades da criação dos tipos e colunas aí do SQL, né? A gente não comentou, mas no Oracle também existe o que a gente chama de coluna calculada, tá? Bom, coluna calculada, ela permite adicionar uma coluna em vez de serem preenchidas com dados. São calculadas com base em outras colunas da linha. Quando essa coluna é criada, somente a definição do cálculo é armazenada. Quando essa coluna é criada, somente... É, a definição do cálculo é a fórmula do cálculo, tá? E não o valor em si dele. É isso que ele tá querendo dizer. Quando o valor... Quando for utilizado um comando insert, update, delete, o valor seria calculado no momento da execução. Se a coluna calculada é persistente, os dados dos cálculos dependem que são alterados. Então, ou seja, se o seu cálculo estiver utilizando quatro colunas da mesma tabela, se você colocar persistente, em vez de ele recalcular tudo de novo, né? Aquele dado que você precisa no seu insert, update ou delete, ele vai pegar e vai persistir o dado, ou seja, gravar esse dado. Então, ele vai ser mais rápido para ser acessado, né? Mas, em compensação, você vai estar consumindo mais risco. Podem perceber que, assim, tudo que você tem vantagem em um, você vai ter desvantagem em outro, tá? Isso não tem o que fazer, né? Bom, aqui é um exemplo de coluna calculada. Ele tá utilizando o total geral dessa linha, quantidade vezes valor, menos desconto, mais imposto, menos frete. Mais frete. Tudo isso daqui, ó, vai ser criado. Na hora de você dar um select nessa tabela, campos calculados, beleza, ele vai mostrar como se fosse um valor para você. Mas, na realidade, nesse caso, como não tá persistente esse cara aqui, ele vai calcular na hora e vai te mostrar na hora. Tá? Mais uma vez, né? Se eu tenho um cliente fazendo isso daí, beleza, 10, beleza. 1.500, 2.000, 5.000 fazendo ao mesmo tempo consulta de saldo, cara, já não é um processamento tão pequeno assim para ficar fazendo essa conta, né? Então, é por isso que tem que ser pensado. Tudo que a gente faz em banco, né? A gente tem que levar em conta que ele é o quê, né? Ele trabalha com muitas linhas, muitas conexões ao mesmo tempo. Então, tudo isso tem um custo alto. Bom, aqui, pessoal, é a mesma coisa na parte do conceito de chave primária, tá? Não muda nada. Tem uma coisa que a gente não comentou no Oracle, mas existe também, o que é uma chave e quando ela é especificada como clustered e não clustered, tá? Então, basicamente, a minha chave clustered é a minha chave mais rápida que eu tenho no caso do banco de dados, no caso da procura de registros, tá? Por quê? Porque é quase a ordenação da tabela física que a gente tem. No SQL Server, quando a gente faz a criação de uma chave primária em uma tabela, por padrão, ela já deixa essa chave como clustered, coisa que não é ruim. Mas nem sempre a sua chave primária vai ser a chave clustered. Pode ser que eu tenha o quê? Que fazer essa alteração. No Oracle, por padrão, ele não fala nada. No Oracle, se você quiser, é você que vai falar quem é a chave clustered, tá? E tem razão, né? O porquê? No Oracle é mais lógico essa parte, né? Ó, você sabe, você implementa. Se não sabe, não implementa. E acabou. No SQL, ele coloca lá, implicitamente, para você. Ah, criou uma chave primária? Tá, vamos colocar aqui como chave clustering. Todo mundo pensa que a chave primária é a chave clustering. Tudo bem. No SQL, tá? Por padrão, é isso. Mas o conceito, não. Tá? O conceito é igual, tanto para SQL Server quanto para Oracle. A chave clustering é a chave mais rápida que você vai procurar dentro da sua tabela. Por exemplo, a gente tem o quê? Um cadastro de clientes, correto? Ou no cadastro de clientes, a gente tem o quê? Geralmente, o CPF ou o CNPJ. Geralmente, essas colunas, elas são únicas e elas precisam ser preenchidas. Ou seja, é um NOT NULL e é UNIC. Esses dois, essas duas características, ser única e não nulo, são características muito boas de uma chave clustered. Coisa que a chave primária tem. Ela é única e não nula. Mas não necessariamente precisa ser uma chave clustered. São características muito boas. Então, é por isso que a Microsoft colocou a chave clustered como sendo a chave primária. Mas você fica procurando o seu cliente por código? Não. Você geralmente procura o seu cliente pelo CPF, que é o jeito mais rápido de você procurar ele. Você procura o seu cliente por CNPJ. Então, a chave clustered de uma tabela dessas, por exemplo, poderia ser ou CPF ou CNPJ, em vez de ser o código autonumeração do cliente. Vocês entenderam o conceito? Então, beleza. A Microsoft te deu, mas se você não sabe o conceito, vai ficar isso daí. Por isso que tem que estudar, pessoal. Tanto um produto quanto o outro, né? A gente precisa, na verdade, estudar bem e para saber o que ele faz por baixo. O DBA, quando ele é de desenvolvimento, né? Isso daí é cobrado, tudo em pró da Microsoft. Eu fiz a pró-desenvolvimento agora, esses tempos, tá? E, meu, eles cobram firme esse negócio, tá? De chave cluster, chave não cluster, parte de esquema, o que é mais rápido. E as perguntas, assim, não é que é verdadeiro ou falsa, é o que é mais verdadeiro. Então, você tem que tomar um certo cuidado na hora de pegar e responder as perguntas que os caras fazem, tá? Não é um negócio fácil, vamos dizer assim. Então, por isso, você tem que estudar mesmo por dentro da infraestrutura, vamos dizer assim, do SQL para poder saber esses detalhes. Bom, enfim. Aqui, ó, a gente, na verdade, está fazendo a criação das tabelas. Se for a tabela no modo padrão, se a gente só colocar ela aqui como primária e aqui, ela já é clustered, tá? Por padrão aí, ó. Clustered. Clustered. Tá? Aqui a gente não vai ver, eu acho que eu não coloquei, mas tem como pegar e fazer com que seja criada uma chave clustered sem ser a chave primária. Aí não é difícil, não, pelo que eu vi, pelo que eu já estudei, né? Bom, implementar fora em que a gente já viu, fora em que é uma chave estrangeira, depende de uma chave primária da outra tabela. Tá? É a mesma coisa no Oracle, não muda nada. Constrente, o nome da minha constrente, fora em que o que eu quero da minha tabela sendo a minha chave, a minha chave fora em que é estrangeira. Referências, o nome da minha tabela e o nome do meu campo de referência. Mesma coisa que o Oracle, tá? Não muda nada. Aqui, quero dropar uma tabela, drop table, beleza? Criação de exemplo de uma tabela pai, código de pedido, data, código de cliente, beleza? Tô criando uma tabela itens, que depende daquela tabela pai aqui, ó. Com o quê? Com essa constrente aqui, ó. PK itens pedido, primária aqui, código de pedido, vírgula item pedido. Aqui nesse caso, a gente tá fazendo a criação de uma constrente... Ah, é chave primária, desculpa. Eu tenho o código do pedido e o item do pedido aqui, ó. Código do pedido e o item do pedido como sendo parte da minha chave primária. Bom, pessoal, eu acho que hoje vou parar por aqui, por quê? Porque a maioria das coisas agora eu acho que são iguais, ó. O que a gente já comentou. A Unique, a Unique... Ah, só um detalhe. Na Unique do SQL e do Oracle tem diferença, tá? Quando eu coloco um valor Unique pro SQL Server, eu consigo fazer a inserção de um valor NULL, tá? Dentro da minha tabela. Então, se eu tiver mais que um valor NULL, ele vai reclamar. O SQL fala, ó, esse valor já existe. Ele considera o NULL como um valor. Tudo bem, é único, né? Vai ter um e Unique que vai ser possível estar colocando NULL. No Oracle, não. No Oracle você consegue inserir vários NULL quando você coloca com que uma coluna seja a Unique, tá? Então, se você tiver vários valores, desde que eles sejam diferentes, mas se você não inserir nada, o Oracle vai aceitar. Qual é o mais lógico? Nesse caso, o SQL é um pouco mais no sentido do quê? De ele fazer com que seja pelo menos inserido um único valor NULL. O problema é, tá? Você faz alguma coisa com valor NULL? Não, você não faz nada. Então, por que você compara? Aí a Oracle tem mais razão, né? Você não consegue trabalhar com o valor NULL direito. Então, por que você vai comparar aí? É por isso que a Oracle deixa inserir vários NULL, né? Mas desde que tenha o quê? Valores únicos, tá? Então, tem diferença entre esses caras aí. Bom, default, check, mesma coisa. Aí não muda quase muito, não, tá? Entre o Oracle SQL Server tem bastante coisas iguais aí. Beleza, pessoal? E aí depois tem um exercicinho aqui, ó, também em SQL. Vocês vão pegar, ler esse cara aqui, ó, essa empresa Frutas da Horta na Hora. Tá? Vai ter um cenário aqui. Vocês vão modelar, modelar esse cara aqui, ó. Criar campo, definir tabela, tá? Colocar em forma normal, tá? Fazer os relacionamentos, desenvolver as constraints, colocar check, colocar default, né? Verificar se a regra de negócio no banco de dados não consegue suprir. Você vai fazer, vocês não aprenderam, mas já vão deixar pronta a estrutura, para poder fazer a inserção dos dados aí, para ver se ele está consistindo certo que vocês estão implementando. Esse daqui, pessoal, era um exercício de entrega, para falar a verdade. Porque ele não é um exercício tão fácil assim, mas é um exercício que desafia bastante. Quem estiver fazendo, obviamente, ele vai estar tendo aí uma boa parte do conhecimento que vocês já estão utilizando aqui, tá? Entre criação de banco aí e criação de tabelas. A próxima aula, é a parte de DML, tá? Que é a inserção de dados. E aí, depois, eu vou dar até uma criação de banco aqui mais avançada no SQL. No Oracle, se eu for dar avançado para vocês, aí eu vou me ferrar, porque eu não vou ter tempo. O simples já é difícil no Oracle, então, meu, não dá. Não dá tempo, na verdade. Mas tudo que o SQL Server tem, o Oracle tem também. Lógico, com aí as suas particularidades, né? Mas os dois têm a mesma função, vamos dizer assim, para criação de bancos de dados mais avançados aí. Tudo bem, pessoal? Perguntas? Fechou, então. Bom, se ninguém tem pergunta, vou encerrando a aula por aqui. Tentem fazer os exercícios, por favor. Tá ok? E boa noite aí para vocês, hein? Obrigado pela presença. Tchau, tchau. Até mais, Paula. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau, Camila. Falou, Gerson. Até mais. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.